Vamos lá? Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje aqui a continuação do nosso curso Trade pra Iniciante. Hoje eu vou falar de alavancagem, lote. Mas antes, eu quero que você simplesmente comece a se inscrever no canal. Se você tá chegando agora no canal e você não é inscrito, então se inscreva no canal aí. Já deixa o like, porque o vídeo vai ser bom. Eu vou te ajudar com muita informação, então já deixa o like aí. E comenta também aqui embaixo, beleza? Já aproveita também e segue o Marcelão em todas as redes sociais. Instagram. E agora eu deixei pra falar no comecinho do vídeo, né? Porque agora o Marcelão tá com o Twitter. É o Twitter que fala? Twitter? Marcelão tá com o Twitter. Marcelão tá com o Twitter. Segue o Marcelão lá, vou tá postando algumas coisas lá, vou tá arrumando as tretas lá. Twitter pra arrumar tretas, não sei. Marcelão não arruma tretas com ninguém não, Marcelão. Vou postar umas palavras de mercado lá, então segue no Twitter. A gente tá buscando também, né? A verificação no Twitter. A gente já é verificado no YouTube, verificado no Instagram, verificado no Telegram. E a gente tá buscando agora a nossa verificação também no Twitter. Então segue lá. Arroba Marcelo FaiMate. Beleza? Só seguir e já era. Valeu? Vamos que vamos aqui. Alavancagem, cara. Alavancagem é um tema muito discutido pelos iniciantes. Porque é o seguinte. Muitas corretoras utilizam da alavancagem pra fazer marketing. É normal você simplesmente tá por aí na internet e você se deparar com um anúncio aí da corretora. Ah, não sei o que. 500 de alavancagem. Ah, entre agora 600 de alavancagem. 1.000 de alavancagem. 2.000 de alavancagem. A questão é se isso é bacana ou não. Muito iniciante, no começo, o cara acredita que, pô, isso é legal pra caramba. Isso é bacana. Eu vou poder alavancar o meu dinheiro. Eu vou poder... O próprio nome diz, né, cara? Alavancagem. Isso é pra alavancar ali, possivelmente, de forma rápida. Ele vai te dar ali uma chance de você pegar o seu capital. E, cara, multiplicar e multiplicar e multiplicar e multiplicar e multiplicar e multiplicar. A questão é, né, que da mesma forma que você tem essa possibilidade, existe o outro lado. Que ele tá sempre ali. Caso você faça uma operação contrária, também você vai quebrar a sua conta rapidamente. Então não adianta olhar pra alavancagem só como se fosse uma coisa boa. Então a primeira coisa, assim, tá ali na corretora, né? É, vi um anúncio de uma corretora ali falando sobre alavancagem. Pô, aqui é alavancagem mil, alavancagem dois mil. Já vi muito início a gente falando assim, ô, Bruno. Vai pra corretora X porque lá tem uma alavancagem de quinhentos. Vai pra corretora X porque lá tem uma alavancagem de mil. E muitos iniciantes acham isso vantajoso. Eu diria que, na minha opinião, eu opero com uma certa responsabilidade. Gerenciamento de risco. Ou seja, eu tenho um risco definido pra colocar ali em cada operação. Então, geralmente ali eu mantenho uma média de 0,5, 1. Podendo chegar até 2% ali numa determinada ordem de risco, ok? Risco. A partir do momento que eu opero, que eu tenho uma gestão baseada nos riscos. Cada trade meu é baseado naquele tipo de risco. Eu não tenho motivo pra ter uma alavancagem absurda desse jeito. Porque, pra que que a alavancagem serve, por exemplo? Vamos imaginar, primeiro, no Forex, o contrato padrão é de 100 mil dólares. Se você operar um lote padrão, você teria que ter na conta 100 mil dólares. Ou seja, uma alavancagem de 100 vai permitir, por exemplo, que você com uma conta de mil dólares, consiga abrir uma ordem de 1.0, por exemplo. Então, a alavancagem, ela vai permitir que você, por exemplo, com uma conta de mil dólares, consiga abrir um lote padrão de 1.0. Se não fosse alavancagem, você teria que ter 100 mil dólares na conta. Uma alavancagem de 200, por exemplo, com você com 500 dólares, você já consegue aí, 500 dólares, você já consegue abrir um 1.0 de lote com uma alavancagem de 200, você tem uma conta de 500 dólares. Ou seja, imagina você com uma conta de 500 dólares. Aí você tem lá uma alavancagem de 200, por exemplo. E você conseguiu ali, você viu uma oportunidade e tal. E, pum! Vamos abrir uma ordem ali com 1.0, por exemplo, de lote. Automaticamente, o que que vai acontecer? Se o mercado retornar, por exemplo, fazendo a conta rápida aqui no Eurodólar, se ele retornar ali 300 pontos, 300 pipetes, automaticamente, você já vai tomar uma chumbada de praticamente todo o seu capital. 300 dólares você vai perder. Se o mercado corrigir ali 400 pipetes, 500 pipetes, você quebra sua conta. Entendeu? 500 pipetes aí. É um soprinho. É um peidinho de nada ali no meio do dia, tá ligado? No meio da sessão, um peidinho de nada. E pra continuar, isso é, isso é os 500 pontos. Então, não faz tanto sentido. Então, muita corretora usa esse tipo de oferta pra lubridiar o iniciante. Você não precisa se atentar tanto na alavancagem, porque, a não ser que você queira dar uma de herói, né? Fazer um heroísmo aí, né, cara? Ó, pegar ali uma merregue, vamos explodir. Só que a chance de você dobrar e dobrar e dobrar e dobrar e dobrar e dobrar esse capital é muito pouca. Porque quando você tomar um stop, você literalmente vai perder muito mais do que aquilo que você ganhou. Então, sobre a questão da alavancagem em si, na escolha, por exemplo, do teu lote, eu não vejo tanta necessidade de você ter uma conta com uma alavancagem alta, porque, na minha opinião, a alavancagem padrão já é muito. Entendeu? A minha alavancagem no Forex é 100. Por exemplo, a minha conta na corretora é 100 pra 1. E já é muito, entendeu? Você não vai precisar utilizar isso. Eu não preciso, entendeu? Utilizar esse 100 pra 1 pra poder operar, porque eu tô operando ali dentro do gerenciamento, com o lote correto, que é o lote que posso perder. Então, assim, vai abrir uma ordem? Primeira coisa que você tem que entender, a primeira coisa é desenhar, saber tudo que tá rolando, né, cara? Um stop, um take, um stop, saber todo o comportamental que você vai aplicar ali. Só que, assim, entender que o stop é técnico, ele tem que ficar numa região técnica, a minha região técnica é o que eu chamo de fora da caixinha, canal de referência zona neutra ali, ele tem que ficar lá. Até a sua entrada, até aquele stop, tem uma quantidade de pontos. Então, o teu lote, ele é variável. O teu lote não pode ser fixo, ele tem que ser literalmente variável. Ele vai variar. Vai ter uma operação que você vai colocar um lotezinho maior, porque vai ter um canal com menos pontos. Vai ter uma operação que você vai colocar lotes menores, porque o canal vai estar com mais pontos. Então, ele acaba sendo variável, beleza? Por quê? Porque ele não é financeiro. Você tem que utilizar ele posicionado. A diferença de um stop bem colocado, não é o quanto que você coloca nele, e sim a posição que ele está. Entende? Porque o mercado tem que voltar a determinados pontos para pegar o stop. Agora, se você vai no financeiro, aí você se foge. Porque é bom já matar esses vícios no começo, entendeu? Esses vícios de achar que a alavancagem é muito bom, sabe? Que, ah, mil de alavancagem é legal, não sei o quê. Achar que pode operar com qualquer lote, pode abrir ordem com qualquer lote, enfim, é simples. Está começando. Quanto você tem na conta ali? Daquilo que você tem, não sabe operar nada, está zoado. Cara, 0.01 de lote, não sabe operar nada. É só para conhecer gráficos ali, entender um pouquinho de comportamental, ter o prazer de seguir a técnica, entendeu? Sem focar no dinheiro. Agora, está caminhando um pouquinho de conhecimento ali, está indo, já está entendendo tudo, já sabe take, tem resposta para tudo, aí começa ali 0,5, sabe? Vai sempre no 0,5%, aí vê quantos pontos você vai colocar ali, né? Então, entende que a posição é mais importante. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, que vai fazer com que você não entre às cegas, que muitas vezes consiga encurtar o seu tempo, porque se você entrar batendo cabeça aí agora, operando, alavancando demais, operando tudo que tem jeito, vai lá no grupinho de olhos, vai pegar, estou comprado em GBP, USD, vai lá e compra também. Ah, outro vai lá, estou comprado em Aldeja, tapei, vai lá e compra. Outro vem e fala, estou comprado na prata, vai lá e compra. Outro, estou vendido em dólar e N, vai lá e vem. Seu Maria vai com as outras, entendeu? Então, assim, tomar cuidado com influência, cuidado com muita informação desnecessária, com muita informação que é um conflito de interesse, às vezes o cara fala somente o que é interessante para eles. Tudo isso vai lapidar o teu início, entende? Vai começar? Começa certinho. Primeiro passo é, não tem jeito, você vai ficar com vontade de ganhar dinheiro, com vontade toda de ganhar grana, ganhar grana, ganhar grana, ganhar grana, mas você vai esquecer do detalhe mais importante, que é simplesmente aprender a surfar, aprender a respeitar a técnica, seguir o gráfico, e querendo ou não, o gerenciamento de risco correto, vai permitir que você consiga executar a técnica com tranquilidade, porque se você entra muito alto, muito pesado, você não consegue executar a técnica com tranquilidade, porque a tua ansiedade simplesmente vai gritar. Beleza? E é isso aí, mais um grande vídeo para vocês, deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, segue o Marcelão no Instagram lá, segue o Marcelão também no Twitter, beleza? Segue lá no Telegram, está todos os links aí, e aqui embaixo também, muita gente perguntando qual corretora que eu opero, eu opero por Hantec, beleza? Link da Hantec, está aqui embaixo na descrição, valeu? Até o próximo vídeo. Tei!